Oi! Eu também era de Roma, mas vinha aqui para fazer lipocultura e meus céus nas mãos chiquitos. Eu fiquei super contente com o trabalho de Dr. Felipe Amaya e sua assistente na Antávota fenomenal comigo. O trato desse hospital estava excelente. A senhora Maria, que trabalha ali dentro, é um amor. Eu fiquei super contente e sicuramente me pode recomendar cada quem com quem vinha se quer levar um bom vinho, mas não somente sei, com um bom trento com tua seguridade. Obrigado.